E eles vêm rolando, encebando. Falei, bicho, você não é uma porra nenhuma. Verdade. Falei, você é ruim demais. Eu nunca tinha me estressado com ele. Foi a primeira vez. O George, você é ruim demais, cara. E ele tem mania de escrever brilhante, de escrever brilhante, de escrever bolsas. Eu falei, ele vai ter que ser muito bom. Ele é? Não sei. Eu vou falar, cuidado, a gente é bicho todo. Mas eu falei, pô, bicho, só é o seguinte. Segui me mandar embora. Segui me mandar isso aí. Papai, leva o Renan aqui dentro. Não sei se você sabe isso aí. Estavam assentados todos os secretários aqui. Todos os secretários. Só faltou o da educação. E a assistência social. A assistência social. A mata é a rica. E a rica. E a rica. São esses aí, no frente. O Júlio é falando político. Eu sou um cara assim. Eu acho que político, você tem que ter um lado, cara. Você tem que ter um lado. Você é apanhando, não apanhando. Apanhando ou perdendo. Você tem que ter um lado. Você abraçou um lado. Você vem ali. E foi super na relação da política. Nossa, vereador e prefeito. E aí, tá? Eu falei, ó, Jorge. Eu vou começar por você. Tá o Jorge e o Leandro aqui dentro. Vocês são a rejeição do Paulo de Cura. Nisso eu concordo. Estranho, gente. É simples assim. Vocês são a rejeição. Eu tô falando pra você que você não tem competência. De hoje, você e o Leandro, e os outros que estão os três valores fora, vocês são a rejeição do Paulo de Cura. Se vocês não tivessem aqui no Paulo de Cura, não tinha essa rejeição que vocês têm. Isso é o que eu tenho que falar pra vocês. Jogos, eu tô sabendo que você não tem o Paulo de Cura. Eu sou o Paulo de Cura. Você é o 3, 2, 3, 2, 3. Eu calou-se.